Cachaça, boteco e tudo que há de bom. Esses foram os ingredientes escolhidos para criar o forrozinho perfeito. Mas o DJ, Jeff de PL, acidentamente acrescentou um ingrediente extra na mistura. A guitarrinha. A guitarrinha. E assim, nasceu o forrozinho do Jeff de PL. Usando seus ultra superpoderes para criar um forrozinho legal. A partir de agora, ou sacode, vai começar. A gente é de PL. Para todas as meninas, em posição de ataque. Ela vai tremer com a bunda, ela vai descer. Quando solta a batida, vai começar a bater. Ela bate, 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 bate. Ela bate, 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 bate. Ela bate, 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 bate. Só não ter um moleque profissional. Ela bate, 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 bate. Ela bate, bate, bate. Ele é o Jeff. De PL. Pra todas as meninas, imposição de ataque Pra todas as meninas, imposição de ataque Ela vai tremer com a bunda, ela vai descer Quando solta a batida, vai começar batendo Ela bate, 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 bate Ela bate, 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 bate Só não ter moleque profissional Ela bate, 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 bate Ela bate, 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 bate Ela bate, 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 bate Oi, oi, oi É um gesto De pele